Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e estarei dando a disciplina de Citologia Clínica nesse semestre para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, antes da gente se aprofundar no conteúdo, a gente precisa entender o que é a citologia. Então, o que é essa matéria que a gente vai estudar? A gente vai entender hoje um pouquinho o conceito dessa matéria. Então, a base de tudo, a gente tem que saber que a citologia, ou também conhecida como a biologia celular, ela vai ser ali o ramo da biologia, ou seja, aquele caminho que a biologia vai seguir para estudar todas as células do nosso organismo. Não só do nosso organismo, mas como a gente já pode abranger para todos os seres vivos. Então, esse é o estudo da citologia, é o estudo da célula de todo ser vivo. Então, a palavra citologia, como está aqui, ela vem derivada do grego kitos, que significa célula e logo significa estudo. Então, o significado da palavra estudo das células. O foco, então, desses estudos sobre as células não ficam só sobre as células, mas ela também vai abranger ali toda a estrutura e metabolismo dessas células, esse funcionamento, o que elas vão utilizar, o gasto de energia. Enfim, tudo que envolver aí essas células, a gente vai estar estudando, certo? O que a gente vai ver também, como a gente está falando aqui, não só de citologia, mas em específico, em citologia clínica, a gente vai estudar a composição dessas células. O que o nosso organismo em si vai produzir, algumas secreções. Então, a gente não vai só estudar a estrutura, o metabolismo dessas células. A gente também vai estudar o composto dessas células em algumas secreções. Então, a gente vai ver aí secreção vaginal, sêmen, algumas dessas secreções que o nosso organismo produz, a gente vai estar estudando a fundo como é que é produzido. Então, a gente não vai só aprender a realizá-la ao exame. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como é que é o funcionamento do nosso organismo, para que serve as células, para que serve as secreções, para que serve aquilo que a gente está estudando. Então, depois que a gente entender e se aprofundar e saber o porquê daquilo é produzido, a gente vai se aprofundar no estudo da prática. A gente vai entender como é que a gente vai conseguir determinar se aquele indivíduo está bem, está saudável, se não está, o que aparece, qual que a gente vai ver de diferença entre um paciente saudável e um paciente com algum problema. Então, a gente vai detalhar isso a fundo, devagar. A gente vai começar a ir nivelando todo mundo, todo mundo relembrando essa parte estrutural. Então, não fica preocupado. Se você ainda não relembra essa parte de citologia, que você estudou no ensino médio, a gente vai aos poucos, vai abrangendo, se tem dúvida, não deixe de perguntar. E a gente vai aos pouquinhos, a gente vai estudando junto, vai aprendendo e vai todo mundo caminhando junto para até chegar ali na parte prática e conseguir realizar esses exames no laboratório. Então, trouxe aqui a imagem de células para vocês. A gente vai começar, só dar uma pincelada no que a gente vai ver durante esse semestre, principalmente agora no início, que a gente vai relembrar um pouquinho do estudo dessas células. Então, a gente tem aqui uma célula. Aqui trouxe mais detalhadinho para vocês. A gente está vendo aí uma célula, vamos imaginar ela aí tirada a capinha dela. A gente está, foi removida a tampinha, vamos imaginar assim, a tampinha da célula. E a gente está vendo o interno, tudo que está ali dentro daquela célula no seu interior. Então, a gente tem aqui o citoplasma, que nada mais é o conteúdo em que as organelas vão estar mergulhadas, o centríolo, o lisossomo, o complexo de Golgi, o ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso, membrana nuclear, núcleo, poro celular, retículo endoplasmático liso, membrana plasmática e mitocôndria. Então, aqui, isso aqui é muito importante, guardem, bem guardadinho esse PDF que eu vou deixar para vocês aí. É muito importante vocês darem sempre uma olhadinha, porque ele é chamado de mapa mental aí, para você conseguir lembrar, é um esquema para você saber o básico do básico, da função de cada organela, de como é que é classificado, quais são as organelas, quais são as funções. Então, assim, é um resumão. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, ah, mas para que que funciona? Para que que é? Como é que é? Aqui tem um resumão, é bem legal vocês estarem olhando, mas vou debulhar ele aqui com vocês agora. E a gente vai ter duas diferenciações de células, que são as procariontes e as eucariontes. Então, as células chamadas de procariontes são aquelas células mais primitivas. Elas vão ser, assim, a principal característica dessas células é que elas não possuem o núcleo para proteger o material genético. Então, essa é a grande característica entre as duas, tá? Da procarionte e da eucarionte. Então, aqui na procarionte, vocês estão vendo aqui, né? Tem aqui o material genético, né? Ela tem ribossomo, parede celular, ela tem plasmídeos. Beleza! Uma célula ali bem, né? Meia boca, vamos dizer assim. Tem poucos componentes em relação a eucarionte. A eucarionte, a gente vai ver que é uma célula mais completa, mais organizada. Então, a gente vai ver, né? Tendo o núcleo protegendo o material genético, então, tem uma proteção maior, né? Ela tem a membrana nuclear, organelas membranosas, ribossomos, mitocôndrias. Então, ela é uma célula bem mais organizada em relação às procariontes. Por isso que as procariontes são chamadas de primitivas, né? E as procariontes, assim, elas são as células de bactérias. Então, mais comumente aí encontradas nas bactérias. E as eucariontes, né? São as células aí dos seres humanos, né? Animais, enfim. Que a gente consegue encontrar, né? Essa estrutura aí bem mais organizada. E também nos vegetais, tá? Então, a gente vai ter alguns componentes da célula, né? Que é o citoplasma. O citoplasma, ele vai ter como base aí a água, proteína, sais minerais e açúcar. O citoplasma, ele vai acomodar todas as organelas que estiverem dentro dessa célula. O núcleo, né? Que a gente vai ter aí protegendo o material genético, né? Uma proteção. A membrana plasmática, ela é uma dupla camada de fosfolipídios, né? A gente vai estudar mais a fundo o que seria isso, né? Toda aquela função de entrada, de gasto de energia. A gente vai ver aí mais pra frente. E ela tem uma função muito importante de dar entrada e dar saída, né? De elementos dessa célula. O citoesqueleto, que é pra manutenção em forma de transporte intracelular, emissão de pseudópodes, né? Alimentação da célula, enfim. A gente também vai ver mais pra frente. Glicólex, que tem a composição aí de açúcares mais proteínas. Mosaico fluído, livre de movimento, que a gente vai estudar também quando a gente for ver, né? Toda essa estrutura aí da membrana plasmática, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Agora, a gente vai ter como composição interna as organelas dessa célula. As organelas, você imagina assim, que são os órgãos, né? Todos nós, seres humanos, temos aí o sangue. Vamos imaginar que seja o citoplasma, né? Que a gente viu aqui como componente dessa célula. E a gente também tem os nossos órgãos, que são pra quê? Pra funcionamento do nosso organismo, né? Pra alimentação, pra, enfim, pra um monte de questões, nós temos os nossos órgãos. E cada célula vai ter os seus próprios órgãos, que são chamados de organelas. Essas organelas, elas vão ter a função específica aí de, né? Manutenção e vida dessas células, tá? Então, a gente vai ter os ribossomos, que eles são... Tem a função de sintetizar proteínas. O complexo de Golgi, que vai ter a função de secreção de substâncias, de sintetizar glicídios, de formar lisossomos, né? Aí já o lisossomos, eles atuam em pH mais ácido, digestão intracelular, autofagia, autólise. O retículo endoplasmático, né? A gente vai ter tanto o liso quanto o rugoso. Cada um vai ter uma função. O rugoso, ele vai ter a característica, né? Por ele ter essas pintinhas, né? O liso, né? Já vai aparecer aqui pra vocês, meu mouse passou na frente. É esses na frente aqui do rugoso, não consigo mostrar com o mouse. Mas é o da frente, ele não vai ter essas, né? Ruguinhas, essas pintinhas que tem ali. Então, o liso, ele vai ter a função de sintetizar lipídios, detoxificação, armazenamento, vacúolos, enfim. E o rugoso, né? Vai ter a função aí de síntese de proteínas. A gente também vai ter as mitocôndrias. Vai ter a função aí de usina energética, produzir ATP, DNA. Ela vai ter que possuir DNA próprio, simbiose. Os centríolos, divisão celular, animal, movimentação dos cromossomos, cílios, flagelos. O peroxissomos, metabolizam H2O2. Os cloroplastos, né? Clorofila e fotossíntese. Enfim, né? E a gente vai ter, no caso dos cloroplastos, mais em específico aí, né? Vegetais, lógico. Algumas organelas a gente vai ver nos animais. Outras organelas a gente vai ver nos seres humanos. E isso aí, não se preocupa. A gente vai estudar a fundo cada uma dessas organelas, tá? Hoje a gente tá dando só uma pincelada daquilo que a gente vai tá vendo. Ok, pessoal? Mas não se assustem, tá? Isso aqui é só pra passar pra vocês o que a gente vai estudar. Então, tá? É uma aula aí só explicativa do que a gente vai ver. Se você não entendeu, não se preocupa. Não era pra entender, vamos dizer assim, né? A fundo mesmo. É só pra gente saber o que a gente vai estudar. Entender o que a gente vai tá vendo. Então, quem se interessar, e é muito bom isso que eu vou falar agora, é, poxa, não entendi isso. Mas eu quero estudar, vou ver, né? Até semana que vem a gente ter aula e de novo com a professora Elisângela. Vou lá estudar, vou pesquisar o que que é isso. Vou relembrar. Nossa, faz tanto tempo que eu saí da escola. Vou relembrar esse assunto. Então, corre lá, vai, estuda. Ah, não quer, quer esperar? Espera, então. Não tem problema, melhor estudar. Mas se não pode, se não tem tempo, né? Não tem problema. A gente vai tá vendo aí junto com vocês, devagarinho, cada uma delas, vai introduzir. Só pra vocês saberem o que que a gente vai tá estudando agora, tá? Nesse início aí de semestre. Ok, pessoal? Tenha um bom restante de aula. E eu vejo vocês em breve.